Caio, você falou de Paulo aí, né? A gente viu aqui agora. Por que que Paulo fala em salvação como uma espécie de pagamento judicial da culpa, Caio? Você está se referindo aos textos como em Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A própria palavra justificado já é jurídica. Já é uma coisa da... Já é jurídica. Justiça. É uma linguagem só. Não é? E, assim como no Velho Testamento, se tinha a linguagem simbólica do sacrifício. O que é o sacrifício de sangue? Senão que um ente inocente está pagando pelos entes culpados com a própria vida. Então, primitivamente, sempre foi assim que os humanos, em quase todas as culturas da humanidade, representaram a sua culpa. Mas você pode viajar para longe dos semitas, de onde os hebreus são oriundos e os jailitas e os judeus. Pode ir para o outro lado. Pode ir para o outro lado. Você vai encontrar a mesma coisa. Em alguns lugares, até com o agravo do sacrifício humano, em substituição pelo pecado do povo. Ou pela suspeição de que o povo estava cometendo algo muito grave contra os deuses, eles ofereciam um ente substitutivo. E que, pelo seu sacrifício, o pecado do povo fosse perdoado, ou fosse aplacado, junto às divindades, ou às divindades. Ora, no Velho Testamento, isso está presente em Gênesis desde Abel. Na linguagem, na narrativa bíblica, Abel foi o primeiro indivíduo que chegou com essa convicção. De que a culpa dele era algo tão real, que ele próprio não conseguiria fazer remissão dos seus próprios pecados. Ele não se auto-salvaria. Por isso, ele sacrificou um animal a Deus, dizendo, eu sei que a minha culpa é maior do que eu. Aceita o sangue de um inocente para cobrir a minha maldade. Foi Abel o primeiro cara. Aí se diz que de Enos em diante, se começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4, 5. Invocar o nome do Senhor não era só orar ao Senhor, era oferecer sacrifícios e cultos com ablações, com incensos, com clamores, com ritos. Ritos, onde o rito supremo era o derramamento do sangue, do inocente. Então, isso se desenvolve a partir desse primitivismo simbólico, que parece ser uma linguagem completamente universal, como eu já disse. Todas as culturas do mundo entendem esse significado. Então, o que você encontra na evolução da Bíblia, ela vem bem primitivamente, aí depois ela entra no sacrifício industrial, no templo, que era sacrifício de dia e de noite. Industrial, cara. É industrial mesmo, abominavelmente industrial. Que eles achavam que pela multidão dos muitos sacrifícios, seus pecados estavam perdoados. Não importando a mentira deles, a vaidade, a falsidade, a soberba, a arrogância, a idolatria, o adultério, o engano, tudo que faziam. Eles substituíam tudo por uma máquina de oferendas no templo, de sacrifícios e de pagamentos e de dízimos e ofertas. Aquela coisa contra a qual todos os profetas do Velho Testamento se insurgiram veementemente até a morte. E a maioria deles foi executado por se levantar contra a máquina de sacrifícios até o fim. E quando você chega no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que é que João Batista diz? Quando ele vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali João diz que dali pra frente não haveria mais, aquele era o Cordeiro. Que não haveria mais sacrifícios. Ele veio pra cessar toda a matança. Tanto quanto pra cessar toda a culpa. E pra cessar toda a angústia culposa. Tão somente alguém cresce de todo o coração que ele tira o pecado. Tira. Tira. Presente contínuo. Tira ontem, tira hoje, tira amanhã, tira sempre. Tira o pecado do mundo. Quando ele morre, qual é a última coisa ou a penúltima que ele diz? É, está consumado. Está pago. Está quitado. Pra sempre. Então, na cabeça de Pedro, Tiago, João, eles não tinham uma elaboração muito grande do que Jesus tinha feito na cruz. Mas eles sabiam que, pela fé em Jesus e pela certeza de que Jesus era o servo sofredor de Isaías 53, que certamente levou sobre si a angústia, o pecado de nós todos, a enfermidade de nós todos, enquanto nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele era traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e que o castigo que nos traz a paz está consumado. Estava sobre ele, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos entenderam. Eles sacaram isso. Sacaram. E começaram, logo depois do Pentecoste, já a fazer essa afirmação. Mais e mais e mais. Mas eles estavam longe ainda do que viria a ser a compreensão de Paulo. Longe. Eles estavam, tipo, no mundo soteriológico de... De... De Newton. Física de Newton. Eles estavam ainda na... Soteriologia é uma palavra para designar as doutrinas da salvação. Eles ainda estavam na dimensão soteriológica de Newton. Assim como Newton estava para a física, para o universo fixo, eles estavam para a soteriologia deles ainda, contidas as fronteiras de Israel, era algo menor, eles ficaram em Jerusalém, era um universo bem menor. Tinha um tetinho ali. É, era uma soteriologia newtoniana. Newtoniana. Aí, de repente, Paulo introduz uma soteriologia einsteiniana. Sim. A diferença entre Pedro e os outros e Paulo é a diferença entre Newton e Einstein. Entendi. E Paulo tinha estudado o direito romano. Paulo usou o direito romano como metáfora para explicar o que Jesus tinha feito. O que tinha feito. Não é que, sem aquela processualística do direito romano, o que Jesus fez não tivesse acontecido, porque Paulo sabia que o cara não precisava entender nada daquilo para ser salvo. Ele só estava explicando para quem achava que tinha entendido. E não tinha entendido ainda bem. Estava usando uma linguagem adequada à compreensão, porque o direito romano era repetido o dia inteiro em todas as transações e negociações do Império. Então, era uma linguagem muito fácil de entender. Mas, se ele estivesse em um lugar completamente diferente, ele iria partir do que existisse. E, talvez, nesse lugar, se não houvesse a ideia de justificação, ele nem tocasse no assunto. Ele só dissesse, olha, Jesus, o que Jesus fez, livrou você disso aí. E você quer ver a demonstração? O Espírito que te oprime, me obedece, por causa do fato de Jesus já ter realizado isso. Quer ver? Sai dele em nome de Jesus. E o Espírito sai. E o cara diz, é mesmo, o poder maior da graça, do amor, que não precisa de compra, nem de acerto, nem de sacrifício, nem de barganha, nos visitou. Mas, não é condição sine qua non, para você falar. Jesus nunca usou a linguagem judicial do Império Romano para dizer, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ele só usou essa linguagem uma única vez, sabe quando foi? Quando. Um texto que eu li outro dia aqui, sexta passada, ou sei lá, é sobre o publicano e o pecador, e o fariseu. O publicano e o fariseu indo ao templo orar. Quando ele usou essa palavra, aqueles que buscam justificarem-se a si mesmos, diante de Deus. Mas, no fim, ele conclui, em verdade, eu vos digo que este publicano desceu justificado para a sua casa. Mas, ele não estava apelando nem para o direito romano, ele estava apenas dizendo, diante de Deus, quem levou justiça, atribuída a ele e perdão, foi esse pecador, e não aquele religioso. Mas, é isso, é mais uma questão de linguagem do que um condicionamento sem o qual o evangelho não possa ser explicado. É que Paulo estava no ambiente romano, greco-romano, e era a linguagem que as pessoas entendiam. E ele se fazia de tudo para com todos, para ver se alcançava o gosto. E aí, Ibra? Caio, o Paulo fomentou, né, os caras a escreverem os evangelhos. Fomentou? Fomentou, fomentou. Não. Você até falou que tem um evangelho. Não, Lucas. Foi Paulo. Lucas. Só Lucas. Lucas. Que era o historiador de Paulo, andava com Paulo agora. Ele não teve influência sobre... E Lucas não foi inaugurador de evangelho nenhum. Lucas inicia dizendo assim, visto que muitos entre nós empreenderam narrativas em ordem, Achei por bem também eu empreender uma narrativa em ordem dos fatos que aconteceram entre nós. Desde a sua origem, depois de entrevistas, depois de acurada investigação, eu te dou em ordem, Ó, excelentíssimo Teófilo, as coisas que entre nós aconteceram. Aí começou lá no nascimento de Jesus e foi até a ressurreição. É o evangelho de Lucas. E outros ele diz que já tinham escrito. Ah, já foi. É o evangelho, está escrito lá. Então, ele não inaugurou uma era também, não. Então, Matheus foi antes de... Paulo não teve... Primeiro foi Marcos. Desses que a gente tem, o primeiro foi Marcos. Depois, Matheus. Depois, Lucas. Por último, João. João já... Bem depois, João já devia ter 85 anos. 84, por aí quando escreveu.